Gente, agora vamos colher ovos ali no ninho. Os bichinhos estão pensando que é comida essa hora, mas já comeram. Agora é cinco e pouca da tarde. Minha mãe tá ali, vamos pegar a vasilha. A gente vai colher ovos. Cadê ela? Mãe? Oxi. Aqui. Aí, gente, tem bem um ninho aqui atrás da lona. Elas procuram o lugar bem escondidinho, gente. Tá, mãe, que vasilha. Dois, três, quatro, cinco, seis. E um, sete. Bora lá no caso de manga pra ver se já botou de novo. Lá no... Aonde? Ali tem mais. A gente vai colher. Olha onde tem um de baixo. Olha os cocais, gente. Cada um cantinho tem... Olha o tamanho desse. Tem duas gemas, igual aquele outro. Lá nas garnizerzinhas deve ter também, ou não? Aí a gente colhe o ovo de manhã. Colhe o ovo à tarde. Aí tem? Tem. Tem. Olha aí, gente. Cada um bichinho, a gente pega um ovo. Aqui não dá cinco, não. Ou tem um só? Você pegou de ontem? Ah, não, gente. Elas comeram. Porque elas bebem, quer dizer. Quando a gente já demora muito pra pegar... Aqui não tem. Lá, aqui é macho. Pronto, mãe, lá. Vamos caçar a negra com a outra. Vai lá ver? Vamos lá, gente. Do pé de manga. Pra ela também tinha ninho, né? Minhas pitaias, gente. Grandinha. Já colhemos muita pitaias esse ano, viu? Essas aí ainda tem pra colher quando amadurecer. Já colhemos, já vendemos pitaias. Já comemos pitaias. Gente, deixa eu ver. Tem, mãe? Olha lá, gente, ó. Ontem minha mãe pegou acho que 15 ovos aqui. A gente sempre deixa um. A gente não pega todos, não. Aí sempre a gente deixa... Um... Um ovo no ninho. Agora esse ovo é grande aqui do meio, viu? Ó, tá, mãe. Agora eu vou molhar, gente, as frutíferas. Tá muito calor. E tá aqui a nossa colheita de ovos de hoje, né, mãe? Ó, eles comeram. Ó, a mãe tá lá do fundo, deve ser que comeram também. E é isso aí, gente. Gente... Tchau, tchau.